A Caixa Econômica Federal lançou hoje uma nova linha de financiamento habitacional que vai ser corrigida pela inflação mais uma taxa fixa. A repórter Márcia Fernandes traz os detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Márcia. Boa noite, Mariana. Boa noite, Catilcia. Boa noite a todos. Olha, antes as linhas do sistema financeiro de habitação, elas eram corrigidas pela TR, a taxa referencial, que agora está em 0%, mas com juros de 8% a 9,75% ao ano. Agora, essa nova linha oferece juros que variam entre 2,95% e 4,95%, mais a inflação, mais o IPCA, que no ano passado fechou em 3,75%. Então, na hora de fazer o financiamento, o cliente pode optar por uma linha da taxa referencial ou pela linha que usa o IPCA. E, segundo o governo federal, esse financiamento deve ter juros mais baixos. Voltamos com vocês, Mariana, Catilcia. Obrigada, Márcia.